Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem zela Cavalo sem zela Um bicho solto, um cão sem dor Um menino bandido Às vezes me presenta E dou três suicídios Que teu olhar flor na janela me faz morrer E dou três suicídios Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor da janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de vencer Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Barro sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem célula Um bicho solto, um cão sem dor, um bandido Às vezes me trezeiro, não traz suicídio Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que não acredito mais em você Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Mas vou tomar Aquele velho navio Aquele velho navio Barro sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem célula Um bicho solto, um cão sem dor, um menino bandido Às vezes me trezeiro, não traz suicídio Ah! 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 Amém.